Oi gente, vamos pra mais um vídeo de almoço. Eu tô aqui cozinhando feijão nessa panela. Tem uma panela ali atrás que eu tô cozinhando beterraba. Eu comecei ralando uma cenoura porque eu quis fazer saladinha, só ela ralada mesmo, deu vontade. Eu gosto muito e é uma coisa muito simples de fazer, né? Só ralar a cenoura e tá pronto. E aí fui fazer um arroz novinho também. Quem não gosta de arroz novinho, né? É sempre bom. E eu faço o tempero socado na hora mesmo. E aí deixo o arroz torrar um pouquinho e venho com a água e deixo ele cozinhando. Fiz uma saladinha de alface e tomate também. Esse tomate cereja é muito bom, mas aqui em casa somente eu que como. Então eu fiz bem pouquinho mesmo pra não perder, né? E fiz o alface picadinho assim na mão mesmo pra mudar um pouco. Piquei a cebola pra colocar no frango. Eu fiz um frango grelhado que vocês vão ver já já. Então eu gosto de picar ela assim em rodelas. Piquei duas porque elas estavam bem pequenas. Pra fazer o meu feijão eu gosto de colocar muito, muito, muito alho. Eu gosto de feijão com gosto de alho, sabe? Então eu deixei até uns pedacinhos maiores aí, como vocês podem ver. E fica muito bom, gente. Eu sou apaixonada com alho. E fui fazer, né, o frango grelhado. O frango que eu usei é filezinho de peito. E eu temperei também com alho socado e sal. E, particularmente, eu adorei. E aí eu fui picar minha beterraba. A gente pode picar de qualquer jeito, mas aí eu gosto bastante de picar desse jeito assim. Eu divido ela no meio e parto. Acho que fica gostosinha. Mas eu gosto também de picar ela fininha ou quadradinha. Aí vai do gosto de cada um. E o resultado foi esse. Minha mesa ficou linda, colorida e o meu prato também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau!